Esse aqui é o passeio de Águas Belas, a gente já fez o passeio de Booking e a maré diminuiu ali ó, formou essas piscininhas naturais, é bem gostoso de ficar aqui bem agradável, o passeio tá muito bom. Hoje o dia é um pouquinho nublado, mas é uma temperatura agradável.